O filme, para quem assistiu, quer dizer, que a gente respeita pela teoria da adaptação, que a gente falava do Robert Stan, que cada adaptação, apesar de saber a grande surpresa, se você tivesse assistido o filme, você teria uma surpresa maior ainda, porque a surpresa que no livro aparece bem no finalzinho, quando eu li ele pela primeira vez, eu não sabia da surpresa. E aí foi, quer dizer, um impacto muito grande. E no filme essa surpresa já é apresentada logo na primeira hora, perde completamente o impacto, a graça da obra escrita. A gente respeita, porque é um filme, década de 60, 65, acho. Provavelmente o Guimarães Rosa não deve ter gostado muito da adaptação, porque tem algumas liberdades que o diretor, que o roteirista tomaram. Para quem, bom, já sabe a surpresa, que a gente não vai ter como não apresentar ela, no livro inteiro, o Riobaldo é apaixonado pelo Diadorim. E essa é a grande culpa que ele carrega, por ser apaixonado por outro homem. E só no finalzinho, a gente vai ler esse trechinho também do Grande Sertã, não hoje, mas semana que vem, o Riobaldo descobre que, na verdade, o Diadorim, depois de morta já... ... Obrigado. E deitam ele numa cama, tiram a roupa dele para limpar, para enterrar, e aí o Reobaldo descobre que, na verdade, o Diadoninho era mulher. Quando a gente releia o livro, O Grande Sertão, a gente vê que a cada página parece que tem uma indicação de que ele era mulher. E Reobaldo é apaixonado ali, mas a gente vai lendo aqui e ele não percebe. Depois, quando a gente releia o livro, a gente vê que estava tudo escrito lá, ele indicou de milhões de maneiras que Diadoninho no fundo era mulher, toda a delicadeza dele de jagunço e tal, o amor que Reobaldo sentia. E aí é um choque muito grande quando a gente descobre que Diadoninho é mulher. E o choque maior, claro, é do Reobaldo, que depois meio que enlouquece, passa vários dias caminhando no meio da mata, totalmente fora de si. Porque mesmo naquela situação completamente masculina, completamente preconceituosa, lá em que eles viviam, que só tinha homem, eles poderiam ter vivido o amor deles. Quer dizer, Diadoninho, evidentemente, sempre sabe que a mulher é um tópico muito comum da literatura, da cultura do modo geral, que é a donzela guerreira. Talvez a principal seja a joana d'Arc, que vai para a guerra vestida de homem, para poder guerrear, porque como mulher, evidentemente, ela não poderia. E o Diadoninho tem ainda, quer dizer, vocês lembram do começo da história, o acréscimo de ser filho do Joca Ramiro, que era o principal chefe, que só retomando o enredo, ele é morto à traição pelo Hermógenes, depois daquela cena que aparece no filme do julgamento do Zé Bebelo. Então, só para recuperar um pouquinho, porque eu acho que a gente, se der tempo hoje, a gente dá uma lida na cena do pacto, do Riobaldo com o Diabo, que já está também já no finzinho do livro. Essa cena meio que aparece no filme também, meio desconfigurada, mas está lá, mas a força mesmo, o impacto mesmo é o texto, onde ele escreve o Riobaldo tentando ou fazendo o pacto, e que é a partir daí que ele vira uma nova pessoa, passa a ser uma pessoa mais falante, e desafia o poder do que então era chefe, que era o Zé Bebelo, vocês lembram da história, teve, era o grupo do Joca Ramiro contra o grupo do Zé Bebelo, o Hermógenes fazia parte do grupo do Joca Ramiro, eles capturam o Zé Bebelo, que é o inimigo na hora, matam toda a tropa do Zé Bebelo, mas capturam o Zé Bebelo vivo, e ele exige, já que ele não foi morto na hora, ele exige o julgamento, e aí tem a cena famosa, que aparece no filme também do julgamento do Zé Bebelo, em que cada um dá a sua opinião, uns querem que Zé Bebelo seja imediatamente morto, mas aí cada um vai levantando a mão e vai dando a sua opinião, ele fala, pô, mas o Zé Bebelo é um jagunço que nem a gente, quer dizer, ele não cometeu maldade nenhuma, ele estava matando os nossos porque era uma guerra de jagunços, nós fazemos as mesmas coisas, e aí o grande chefe Joca Ramiro decide, depois de ouvir todos os argumentos, que não vai matar o Zé Bebelo, mas que vai expulsar ele das terras em que eles estão, ele é expulso para Goiás, com a condição de nunca mais retornar à área dos gerais do sertão em que eles se encontram, os jagunços do Joca Ramiro, o Zé Bebelo aceita a punição, vai embora, mas nesse ínterim o Hermógenes ficou muito revoltado com a decisão do Joca Ramiro de não matar o Zé Bebelo, e acaba, eu acho que na noite já logo seguinte, matando a traição o Joca Ramiro, e aí que começa toda a história, porque o Joca Ramiro não é o pai do Diadorim, o Diadorim então quer vingança, e aí eles se juntam todos, sob a liderança sucessiva de vários líderes, Zé Bebelo já está fora, o Joca Ramiro está morto, eles têm que ali escolher alguém que vai liderar o bando todo, que é o enredo do livro todo daí, caçar o Hermógenes, o Hermógenes e o amigo dele, o Ricardão, mas especialmente o Hermógenes, e aí vai o livro inteiro, então, essa caçada atrás do Hermógenes, em um determinado momento, quer dizer, o Zé Bebelo, lá onde ele estava, fica sabendo da morte e a traição do Joca Ramiro, que no fim das contas foi quem salvou a vida dele, e aí ele volta para junto do bando, e diz que só sabe chefiar, não sabe obedecer a ordem, e aí ele se torna então o líder desse bando todo, gigantesco, que está caçando o Hermógenes, o Riobaldo faz parte desse bando, ele já tinha sido professor, muito tempo antes, antes de entrar para a jagunçagem, ele já tinha sido professor do Zé Bebelo, que queria aprender a ler para poder ser deputado, e aí vai, quer dizer, a história toda com o Zé Bebelo comandando, eles procurando o Hermógenes no sertão, até que tem a cena do pacto, e aí a gente vai dar uma olhada depois o que vai acontecer, porque é muito diferente também no final do filme, quem assistiu o filme lembra que o Riobaldo acaba matando o Zé Bebelo, mas não é o que acontece no livro, o Zé Bebelo aceita a chefia do Riobaldo, mas reconhece que o Riobaldo está muito diferente, porque logo depois que ele fez o pacto com o Diabo, diz que não tem como enfrentar Riobaldo, e o Riobaldo, e ele mesmo, o Zé Bebelo, acaba dizendo que então ele vai ter que ir embora, porque ele só sabe ser chefe, e aí começa verdadeiramente a chefia do Riobaldo, que agora assumiu outro nome, de Urutu Branco, que foi o próprio Zé Bebelo quem deu para ele, e é com esse nome de Urutu Branco que vai terminar o livro, que vai terminar o enredo, eles caçando o Hermógenes, depois eu explico a diferença da primeira caça do Hermógenes para essa segunda caça do Hermógenes, agora sobre a chefia do Zé Bebelo, desculpem, sobre a chefia do Riobaldo, agora Urutu Branco, até que no final ele se encontra num lugar chamado Paredão, e que tem uma batalha campal gigantesca, que aparece no filme também, tiro para tudo quanto é lado, muita gente morta, e o Diadorim desafia o Hermógenes a lutarem como homens na faca, sem armas, sem armas de fogo, aí abre o círculo, e Diadorim e Hermógenes estão lá, um tentando matar o outro, e já adiantando o final da história, quer dizer, um mata o outro, quer dizer, tanto o Hermógenes morre ali, quanto o Diadorim morre também, e aí é logo depois disso que vai vir o velório do Diadorim, e que a gente fica sabendo que na verdade o Diadorim era uma mulher, mas vamos retomar onde a gente tinha parado, a gente estava lendo aquele textinho sobre desenredo ainda, o continho curto lá do Tameia, e a gente estava vendo aquele texto meu que dá uma interpretação para o desenredo, que tem muito a ver com a vida do Guimarães Rosa, pela nossa hipótese, e especialmente com as tentativas do Guimarães Rosa de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, então a gente conseguiu desentranhar ali do texto, vocês lembram que o desenredo, o conto, seria uma espécie de, vai lá, metáfora para as candidaturas do Guimarães Rosa, do autor, a Academia Brasileira de Letras, todos os dessabores que ele passou, e a figura dele, Guimarães Rosa, daí o autor é identificado com a figura do Joaquim, o personagem, o protagonista do desenredo. Deixou, sim, e aí eu toquei aquela música no comecinho, porque é a original para a violina do solo, dentro do bar, e aí no finalzinho, depois que a gente terminar de conversar, eu vou soltar um outro arranjo da mesma música, agora para a piano. É a mesma música, só que é completamente diferente. São as mesmas notas, um pouco uma diferença do arranjo musical para uma transposição de livro para filme, mas a ideia toda é mostrar como são obras independentes, como que adaptar um texto literário para um filme é mais ou menos a mesma coisa do que uma interpretação de uma obra para um instrumento e o arranjo dela para outro instrumento. E mesmo quando é a mesma obra tocada com o mesmo instrumento para um outro intérprete, vocês têm experiência disso, a música fica completamente diferente. Em música popular, a gente tem às vezes músicas que têm centenas de arranjos, de intérpretes, e cada música é diferente da outra, mesmo sendo a mesma música. E para quem tiver paciência depois, tiver tempo também, acho que vai ser recompensado ouvindo a mesma Chaconne, agora ao piano, é uma interpretação muito, muito, muito bonita. E a ideia também, claro, é pensar até meio platonicamente na ideia da beleza, porque tanto a música, eu acho que atinge a beleza, quanto, evidentemente, o livro do Guimarães Rosa, que talvez seja o livro mais bonito, escrito, pelo menos no Brasil. Mas vamos voltar, deixa eu compartilhar. Caiu o chat aqui. Várias dicas mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Então, esse é aquele textinho lá chamado, aquele artigo, né, meu e do Marcelo Marinha, meu orientador. A gente já tinha lido até aí, o leitor do presente ensaio deve estar se perguntando onde está a condição metapoética do Grossoema desenheiro, porque a hipótese toda é que é um texto metapoético, quer dizer, que fala da poesia, e um texto também biopoético, que fala tanto da história, como a gente dizia, da fábula, né, mas fala também da história, né, com H, através dessa fábula, e aí, então, seria também mais próximo da ata. Logo no comecinho, desculpe, na última frase do desenredo, vocês lembram, pôs-se a fábula em ata. Então, o nosso artigo, a gente assume também que está muito mais do lado da fábula do que do lado da ata. Até aqui foi um pouco a ata. A gente descreveu as três candidaturas de Rosa para a academia, até a candidatura vitoriosa, e aí agora a gente vai partir, então, quer dizer, para as fabulações metapoéticas. O que tem ali no desenredo que poderia, de alguma forma, iluminar a... iluminar a própria vida do Guimarães Rosa. Aí. Então, desenredo, é tuta meia, né, o último livro do Guimarães Rosa, de 67, é um compêndio metapoético que vem à luz em julho de 67, apenas quatro meses antes da morte previamente anunciada do romancista. Deixa eu só, antes também, quer dizer, dar uma explicação sobre a metodologia, né, que a gente tem usado, né, e que se vocês não se incomodarem, a gente vai meio que usando até o final, mas eu prometi para vocês também algumas atividades mais lúdicas, né, só que eu tenho que aprender a mexer direito, eu estive fora semana passada toda, cheguei anteontem, né, meio na correria, não deu muito para aprender ainda, como, por exemplo, eu dividi vocês em grupos, né, para a gente fazer aquele prometido jogo do dicionário, né, e aí o jogo do dicionário a gente pode fazer tanto com dicionários normais, quanto com palavras que estão presentes no conto que a gente vai ver a seguir, um pouquinho mais para frente, né, que é o Chapéus Transeuntes, que está lá desde o início, que é aquele conto sobre a soberba, né, em que eu elenquei uma lista de 120 palavras, né, que a gente pode atribuir significados nossos, né, para essas palavras, apesar de muitas delas estarem no léxico do Guimarães Rosa, né, que vai estar aqui do lado também, porque eu confesso também que não deu tempo, né, se a gente conseguir ler hoje ainda a parte do Grande Sertão que tem o pacto com o diabo, quer dizer, eu confesso que, eu li várias vezes, mas não consegui grifar daquele jeitinho coloridinho, né, que estava no começo, né, da primeira parte do Grande Sertão que a gente leu, né, e especialmente esclarecer algumas palavras, né, que são próprias do Guimarães Rosa, mas aí eu prometo, né, e aí à medida que for aparecendo palavras estranhas, vocês podem perguntar, e se for o caso, eu abro aqui o léxico, né, e a gente vê o que que a autora do dicionário do Guimarães Rosa explica sobre aquela determinada palavra, né, e isso então, hoje me justificando, é só falando um pouquinho, quer dizer, da minha graduação, eu fiz graduação em filosofia, e as aulas, todas elas, eu fiz a graduação toda em seis anos e meio, porque os próprios professores pediam para a gente, para não fazer em quatro anos, né, que era o tempo mínimo, né, mas para aproveitar, fazer menos disciplinas por semestre, né, e poder ter mais tempo de estudar as disciplinas que a gente estava efetivamente fazendo, e a metodologia de todos aqueles professores, né, que eu tive na graduação, basicamente era pegar o texto e ler, um texto de filosofia, né, então teve disciplina que a gente ficou, eu juro para vocês, a disciplina, o semestre inteiro, lendo apenas três páginas de um determinado livro, né, a gente ia lá desentranhando tudo que tinha, tudo que tinha, e a justificativa, né, que os professores davam, é que se você consegue ler quatro, cinco páginas na crítica da razão pura do Kant, né, você consegue ler o resto, então, em vez de dar a receita pronta, né, de dizer, olha, Kant pensou isso, pensou aquilo, pensou aquilo outro, né, esses são os conceitos dele, esse é o conceito principal, né, e escrever no quadro, né, fazer gráficos, vizinhos, né, e tal, a gente ia tentando desentranhar, né, no caso citado, né, por exemplo, do texto do Kant, né, tudo aquilo que a gente conseguisse, né, com a orientação, né, do professor, né, que ia lendo o texto, né, e a gente simplesmente tentando entender o que o Kant estava dizendo, né, mesmo que, sei lá, o livro tem 600 páginas, a gente tenha lido só três, mas, tendo lido essas três páginas, quer dizer, a gente conseguia depois ler o livro inteiro, né, porque, além da explicação, né, daquelas três págininhas pequenininhas, né, em que a gente ficava aula após aula, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, né, os mesmos trechos, né, a gente, conseguia entender o geral da filosofia do Kant, no caso. Então, essa é um pouco a perspectiva, né, da disciplina também, né, se vocês não se incomodarem, se vocês acharem muito chato, né, esse tipo de coisa, daí a gente troca e faz uma uma metodologia um pouco mais, um pouco mais ativa, um pouco mais, é, que não seja somente, né, isso que a gente chama de leitura dirigida, né, essa leitura explicativa, né, dos textos. No caso aqui, quer dizer, eu estou tendo a oportunidade também de ler com vocês textos meus, né, recentes, né, sobre o Guimarães Rosa, porque eu já tenho uma quantidade boa, né, de textos publicados nos três, quatro últimos anos, né, para juntar num livro, né, e aí eu estou meio que usando vocês também para ir revendo, né, e eventualmente modificar alguma coisa, né, desses artigos todos que foram publicados, né, esse foi publicado na remate de Males, aqui da Unicamp de Campinas, né, uma revista A1, né, que inexplicávelmente aceitou o nosso texto maluco. Então, essa coletânea, né, o Tuta Meia, que eu já tinha contado para vocês, que tem 44 histórias, né, sendo que 40 são contos e 4 são prefácios, ela incorpora o prosoema intitulado Desenredo, a gente já falou um pouquinho dessa palavra prosoema, né, e que é considerada uma das 40 histórias. Aí a gente vai ver que já teve críticas até, né, uma professora portuguesa, né, que considera o desenredo um dos prefácios do livro. E eu acho que, assim como o desenredo, todas as outras 40 histórias são também uma espécie de prefácios, né, podem, né, entrar, né, nessa classificação, assim como, depois a gente vai ler, né, o prefácio hipotrélico, né, do desenredo, que é sobre neologismos, é uma história também, quer dizer, é um conto também, então, essa distinção entre prefácio e conto, quer dizer, fica meio, cai meio por terra, né, apesar dele ter dividido direitinho. Tudo bem? Podemos ir pra lá? Então, essa coletânea incorpora o problema. Oi? Não, o que eu pergunto estava tudo bem, eu só ia falar que estava tudo, estava tudo bem. Tá joia, obrigado, obrigado pelo retorno. Quem falou, Rafaela ou Iliane? Rafaela. Tá legal, Rafaela, obrigado. Obrigado, é sempre bom ter o retorno de vocês, porque é vocês que fazem a aula também, né, então, a gente vai encaminhando de acordo também com a disponibilidade e o interesse de vocês, né, aquilo que servir melhor. Iliane? Então, eu vou tentar aí mais rapidinho para a gente chegar nos anagramas, né, vocês lembram que a personagem que o Jojo Akin amava, ela tem quatro nomes na história, né, vamos tentar destrinchar um pouquinho, né, o que cada um desses nomes poderia querer dizer, porque a primeira leitura não faz sentido nenhum, porque a mulher tem quatro nomes para começar, e são nomes estranhos, né, são anagramas, né, quer dizer, palavras feitas com as mesmas letras dentes arrumadas, e por que o Guimarães Rosa escolheu, né, exatamente esses nomes, né, esses anagramas, né, para dar para a amada do Jojo Akin. Então, o conto foi publicado em 65, então, o Guimarães Rosa já tinha sido eleito para a Academia Brasileira de Letras, né, vocês lembram, em 63, né, e aí a gente acha que é uma brincadeira dele, né, com a história dele em relação às eleições, né, as três, as três eleições que ele se submeteu. A primeira, que ele acabou retirando a candidatura logo no começo, porque ele não tinha nem publicado o Grande Sertão Veredas ainda, era muita pretensão, ser eleito à Academia Brasileira de Letras só com dois livros, né, um que tinha acabado de sair, o Corpo de Baile, né, e aí no, isso, no começo de 56, né, e aí que em 57, que ele lança de verdade a primeira candidatura dele, né, concorre com o Afonso Arinos, né, a gente viu que ele perdeu a eleição, né, por 10 votos a 27, e isso vai gerar uma consequência, vocês viram lá em cima também no texto, né, vários outros escritores famosos e muito importantes que perderam a eleição, né, e que ficaram muito mal por causa disso, e alguns que até ganharam, mas que o desgaste foi tão grande que foram parar em clínica psiquiátrica, quer dizer, e a dúvida toda é porque o Guimarães Rosa, que já era consagrado, né, já tinha escrito o Grande Sertão Veredas, já tinha sido indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, né, porque ele tinha tanto interesse, assim, em entrar para a Academia Brasileira de Letras, né, que continha 40 personagens que nem eram muitos deles ligados à literatura, e alguns que eram ligados à literatura tinham escrito obras muito menos impactantes do que obras de outros grandes escritores, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, que nunca quis concorrer, né, mas que evidentemente teria lugar cativo, né, na academia, né, ao lado de outros, né, de, no lugar até de outros, né, de pessoas que não tinham uma qualidade literária tão grande quanto, por exemplo, a do Drummond, né, uma poeta. Então, leva-se em conta aqui o fato de que, por então, Rosa tem sua vaga assegurada na BL desde a exitosa e atribulada campanha de sete longos anos, né, porque ele começa a se interessar, começa a querer em 56, né, e só é eleito em 63, que resultou na sua eleição de 63, terão sido consumidos sete anos de inúteis tarefas, comezinhas e vão a papéis, né, porque desde a primeira candidatura que ele viu que não tinha dado certo, né, ele vê que ele tem que mudar de atitude, né, e se humilhar perante, né, os outros 39 acadêmicos para conseguir, né, o voto deles, né, para ser eleito, né, terão sido consumidos sete anos de inúteis tarefas, comezinhas e vão os rapapés por parte de um genial escritor que, para sagrar, imortal personagem literário, singrará a América e arriscadamente por todos os mares imprevisíveis e sorrateiros da vaidade humana, por sobre os torvelhinhos dos prêmios arranjados, por sobre os vagalhões dos ancilares com graçamentos recíprocos, para por fim poder alcançar a posse sobre a gleba que lhe cabia por mérito nesse latifúndio oceânico. Vocês lembram lá do comecinho do artigo também que a gente citava, né, uma professora da USP, a Valnice Galvão, né, que tem um artigo pequenininho chamado Metáforas Náuticas, né, sobre o desenredo, em que ela desentranha do desenredo um monte de metáforas náuticas, né, e que chama muito a atenção porque a história é passada no sertão, né, então, quer dizer, de propósito, o Guimarães Rosa insere, né, no meio do desenredo, quer dizer, pelo menos uma dezena, né, de metáforas que têm a ver com o mar, né, num ambiente completamente diferente, né, num ambiente de sertão, de seca. E aí, a gente fez um resuminho do conto, né, que está no meio do artigo já, na superfície do texto, o relato parte de um pretexto banal, Joaquim é reiteradamente preterido por sua cobiçada companheira, cujo nome quase traz quatro variantes anagramáticas, ao longo das poucas linhas em que se desenvolve um enredo prótonarrativo. São duas páginas e meia e a mulher tem quatro nomes, né, estranho. Diante dos suscensivos eleios, ele ficou amarelo, cadê o texto? Vai. Ih! E lá? Se eu abri... Desculpe, por aí. Sei que coisa... meu computador, gente, vocês desculpem, ele está péssimo, amanhã que eu vou formatar ele, porque ele está sem memória praticamente. Vamos lá, gente, abre isso. pronto. Pronto. Deixa eu ver se apareceu aqui para vocês. Diante dos sucessivos desenleios e desenleios infiéis da sua desonesta contraparte amorosa, Joao Joaquim, vocês lembram, mantém-se resiliente e cordado. Ao fim e ao cabo, por meio de argúcia hipócrita, o desonrado pretendente nega em público a reiterada infidelidade de que é de todos conhecida, logra juntar-se a tão escorregadia figura do desejo ao fim da terceira edição de tropeções imprevisíveis e rupturas inesperadas. O enredo da história, vocês lembram, ela traía os companheiros dela e o Joao Joaquim, depois da última traição, começa a contar para todo mundo que ela nunca tinha traído ninguém, ele mesmo, o primeiro a se convencer, disso, convence o pessoal do Arraial e termina por fim por convencer a própria Liviria e aí ela volta e aí, tipo, eles são felizes para sempre, pura, já sem pecado, sem ter cometido traição. E o encontro definitivo, diz o narrador, será então formalmente assentado em ata, aquela frase famosa do final, e pôs-se a fábula em ata. E a gente vai votar nisso. Aí, uma professora também, a Marília de Brande Rocha, propõe essa espantosa leitura para o enredo, desenredo. Jó Joaquim seria, então, um alter ego ficcional de Guimarães Rosa no seu duplo. Estão vendo que também, apesar de a gente inventar um monte de coisa no artigo, quer dizer, a gente está baseado também na crítica anterior. Então, a própria Marília de Brande Rocha já antecipa que o Jó Joaquim seria uma espécie de alter ego ficcional do Guimarães Rosa, o seu duplo. Assim como, a gente vai ver também, o Riobaldo é um duplo do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa diz que o grande sertão veredas é a autobiografia irracional dele. Então, se a autobiografia, apesar do nome no seu mesmo, Riobaldo e Guimarães Rosa, quer dizer, o Riobaldo é o Guimarães Rosa. E aí, toda a questão, depois, que a gente vai tratar um pouquinho também em outros textos, que é uma questão que nunca foi explorada pela crítica literária nesses anos todos. Se o Guimarães Rosa diz que Riobaldo, que o grande sertão é sua autobiografia, quer dizer, evidentemente, que tem uma relação muito forte entre a pessoa do Guimarães Rosa e o personagem do Riobaldo. E, num resumo muito sucinto da obra do grande sertão veredas, a gente sabe que a história toda é a paixão que o Riobaldo sente por outro homem, pelo Diadolim. Agora, nunca conseguiram juntar essas duas informações do fato do grande sertão ser uma autobiografia e o fato do personagem principal dessa autobiografia ser um homem apaixonado por outro homem. Guimarães Rosa era casado, teve uma primeira esposa, depois se separou dela quando ele foi para a Alemanha ser cônsul na época da guerra, e acabou se juntando com a Aracy Moeber de Carvalho. Para quem teve a oportunidade de assistir o filme Esse Viver Ninguém Me Tira, é a história da Aracy, da segunda esposa do Guimarães Rosa, os dois na Alemanha como integrantes do consulado brasileiro na Alemanha durante a guerra, durante o período do nazismo, e é uma história muito bonita dela, ela é conhecida como o Anjo de Hamburgo, porque ela como participante do consulado, ela burlava as regras do nazismo e carimbava os passaportes dos judeus que queriam fugir, porque iriam acabar em campo de concentração, e ela correndo risco de vida com o apoio, com a ajuda do Guimarães Rosa, que era superior dela na hierarquia do consulado, e eles conseguiram livrar centenas de judeus da Alemanha nazista, dando o visto brasileiro para eles, contrariando também a diretriz do governo brasileiro do Getúlio Vargas, que não queria receber judeus alemães, mas mesmo assim eles contrariaram todo mundo, correram muito risco de vida, só para salvar esses judeus, tipo quem assistiu a lista de Schindler, o Guimarães Rosa, então, já muita gente disse que é uma espécie de Schindler brasileiro, e a Araci, já idosa, muito tempo depois da morte do Guimarães Rosa, recebeu uma honraria em Israel, é um bosque que tem lá um muro com várias placas de pessoas que foram benfeitoras dos judeus na época da guerra, e a Araci viajou a Israel para receber essa honraria como sendo uma das benfeitoras, uma daquelas pessoas que salvava judeus do regime nazista. O filme, para quem não viu, é muito bonito, esse Viver Ninguém Me Tira, porque mostra, quer dizer, o trabalho que eles tiveram, e entrevista, inclusive, sobreviventes do Holocausto no Brasil, algum, por exemplo, algum até deu o nome para a filha de Araci, imagina, senhoras, quase centenárias, dando o depoimento delas, de como elas conheceram a Araci lá, como que Araci salvou a vida delas, Araci, vocês lembram, para quem é dedicado no Grande Sertão Veredas, e no filme, esse Viver Ninguém Me Tira, um documentário do Caxiopler, ele entrevista várias pessoas que se lembravam da Araci, como esse anjo de Hamburgo, essa pessoa que salvava os judeus do Holocausto. Mas, então, Jó Joaquim seria, então, o alter ego ficcional de Guimarães Rosa, um seu duplo, aliás, depois a gente vai ver como o nome mesmo do personagem indica, como um protótipo do narrador de ficção, que, nesse caso, se posiciona contra a história, o Jó Joaquim, a moral, os bons costumes e a lógica para poder, a expressão do texto, operar o passado e encontrar a felicidade. Esse operar o passado, que é aquela artimanha dele, do Jó Joaquim, de dizer que a Livíria nunca tinha traído ninguém, então, ele pegou e corrigiu, corrigiu a história. O narrador demiúrgico, ele é o duplo do modelo idealizado por Rosa, como sendo o lugar ocupado pelo escritor de ficção. E aí, a profissão de fé do Guimarães Rosa, escritor, o que o escritor deve fazer? É o de poder ser blasfemo para corrigir Deus se preciso e ajudar o homem. Quer dizer, esse poder todo que tem o escritor de ficção do Guimarães Rosa, para ele, literatura não era brincadeira, muito pelo contrário, era uma coisa sagrada, e tinha toda, então, um pensamento teórico dele, Guimarães Rosa, sobre o que é a literatura, que a gente vai ver, e a gente vai ver um pouquinho também hoje. Então, partamos dessa substantiva e subversiva proposta em busca de novas e improváveis pistas de interpretação. Uma rápida leitura do texto revelaria, talvez até mesmo ao mais desatento dos olhares e seu irreverente viés metapoético. A gente falava dessa história de metapoesia, metalinguagem, porque é um texto literário, uma vez que o campo lexical, as palavras, muitas palavras do desenredo, do conto, enfeixam-se abertamente no âmbito das práticas literárias. Então, a gente citou, quer dizer, algumas palavras que aparecem no desenredo, que tem muito a ver com o universo nosso, da literatura. Por exemplo, o próprio desenredo, que é sinônimo de desenlace. Quem estudou um pouquinho de teoria do conto sabe da importância do desenlace para a configuração de um bom conto. Tem muita teoria sobre isso. Mas aparecem também as palavras narrador, ouvinte, sufrágio, fábula, ata, reticências, rascunho, célebre, respeitado, não sei se essa palavra é exatamente do universo literário, mas faz sentido quando a gente está pensando na questão da ABL. Colher de chá, que Marcelo acrescentou, do chá da cinco, das seções da ABL. Capas, que tem a ver com capa de livro, notório, pseudo-personagem, a conta inteira, platonizava, Ulisses, Aristóteles, preto e vermelho, como a gente vai ver, quer dizer, a gente não vai ver, a gente vai pular essa parte do artigo, mas entre as quais se destaca a arte. São todas as palavras que estão presentes no conto do desenredo, e junto lá com as metáforas náuticas, trazem o texto também para esse viés metapoético, um texto literário que conta uma historinha no sertão, mas que é cheio de palavras que têm a ver com o universo da literatura, literatura estrito-senso, naquela que a gente está acostumado a ver em teoria literária, por exemplo, do ponto genealógico, em que medida, e aí começa o negócio, haveria referências à literatura no nome da infiel contraparte do paciencioso Jó. Então, a gente já ali distinguiu várias referências à literatura, de palavras que são termos técnicos, às vezes, até da teoria literária, mas aonde que essas referências à literatura poderiam estar aparecendo nos anagramas, que são os quatro nomes que a mulher tem na história. Livíria, revíria, irlívia e vilíria. E, além desses anagramas explícitos, a gente tomou a liberdade também de analisar alguns anagramas implícitos. Outras palavras, caso o leitor do presente ensaio nos consença essa licença poética. Então, por exemplo, outras três palavras, outros três anagramas que não estão no texto, mas que a gente vai considerar que, de alguma forma, eles estão ali presentes também, porque são anagramas do nome dela, viríria, irvilha e lívia, por exemplo. Então, começando, por exemplo, pelas consoantes, que são essas três, LVR, e parece bastante evidente a genial brincadeira de rosa com a palavra livro ou livro ou livre, mas também VLR, valor, que é a questão também que está lá colocada com o estipêndio que os imortais da academia, a gente viu logo acima, que os imortais ganham muito dinheiro só para participar das reuniões da academia. E pode-se prosseguir ludicamente com os eventuais anagramas, como se estivesse em causa a língua hebraica, cuja escrita escamoteia as vogais. Não sei, quer dizer, se alguém sabe hebraico, eu não sei hebraico, mas sei que, quer dizer, quando a escrita hebraica não tem vogal. Então, a gente tomou a liberdade também de ler esses nomes, essas consoantes, como se estivesse escrito em hebraico, quer dizer, sem vogais. E aí, então, com essas consoantes, a gente pode construir, por exemplo, relevo, revela, revelia, que são as três mesmas consoantes, agora com outras vogais no meio. Seria mesmo possível derrapar na barreira do abismo e despentar jocosamente sobre velório, por exemplo, que tem ali o VLOR, e que é muito importante nessa história toda da eleição da academia, a gente vai ver logo na sequência, sobretudo, se lembrarmos que João Joaquim, e aí citando lá o desenredo, é bom como o cheiro da cerveja. Isso vai ficar claro só lá no final do artigo, que a gente vai explicar essa relação entre velório e cerveja. O espantoso calembur funério e pluridiomático, do qual trataremos logo abaixo. Logogrifo, enigma, coincidência, superinterpretação, indecidibilidade, indizibilidade, inefabilidade, ou nonada. Calembur tem ali, eu deixei ali explicado o significado do dicionário, é um jogo de palavras semelhantes no som, mas de significado diferente, que dá lugar a dubiedades e equívocos, e muitas vezes é usada com finalidades jocosas, quer dizer, que é a mesma coisa que a gente diria trocadilho. A graça do Guimarães Rosa é que ele faz esses trocadilhos em várias línguas. A gente comentou que ele sabia dezenas de línguas, e ele está o tempo todo jogando com todas as línguas ao mesmo tempo. E, então, quer dizer, essa história do bom como cheiro da cerveja, a gente vai entender bem quando trouxer o que é cerveja em francês, por exemplo. E aí, bom, deixo a surpresa para o fim da história. Partamos da ideia, e aí é uma citação do livro meu, a partir das entrevistas do Guimarães Rosa, de que intervir autoralmente no texto alheio é mesmo uma intimação que Guimarães Rosa faz aos seus leitores. Então, vocês conhecem o conceito de obra aberta do Humberto Eco, e que o Guimarães Rosa assume, não sei se o conceito de obra aberta é anterior, mas acho que é posterior, mas o Guimarães Rosa já está prevendo esse tipo de conceito, e ele pede, olha, como ele expressa, ele deu poucas entrevistas em vida, muito poucas entrevistas em vida, a mais famosa deles é essa de 65, que ele deu em Gênova, na Itália, para um crítico alemão, e aí, citando o Guimarães Rosa nessa entrevista, ele diz, o crítico deve completar junto com o autor um determinado livro, tornando a crítica literária, sim, produtiva e coprodutiva, um diálogo entre o intérprete e o autor, uma conversa entre iguais, quer dizer, ele assume já desde o princípio que as obras dele não são fechadas, não tem um sentido único, mas que é o crítico literário que deve completar junto com o autor um determinado livro, quer dizer, ele está aberto, então, quer dizer, ele não tem, digamos assim, o sentido último do livro, isso já é meio consensual em crítica literária, não é o autor que tem a verdade sobre aquilo que ele escreve, mas muitas vezes a gente tem muitas experiências de que o autor aprende muito sobre o próprio livro lendo os textos críticos sobre a obra dele, e aí a diferença que eu faria, não é uma diferença assim muito estabelecida na teoria, mas que para mim faz todo sentido, entre crítica literária e crítica de literatura, crítica de literatura é aquilo que a gente está acostumado a ver, é um texto crítico que faz análise, que faz a interpretação de uma obra literária, mas essa crítica, quer dizer, é uma crítica analítica, quer dizer, muitos querem que ela seja científica, o que afasta, então, a possibilidade de uma crítica propriamente literária, então, a gente está o tempo todo borrando as fronteiras, dizendo que a crítica não precisa necessariamente ser só de literatura, não sei se isso está ficando claro para vocês, mas que ela pode ser também uma crítica literária, assim como o Guimarães Rosa borra as fronteiras entre, por exemplo, prefácio e conto, a gente borra a fronteira também entre crítica e literatura, então, a gente vai assumir no final do artigo, que eu falei para vocês, que no caso específico desse artigo, por exemplo, dos nossos outros trabalhos também, a gente está mais do lado da fábula, da história, do que do lado da ata, da história, mas do lado da crítica propriamente literária, tentando escrever um texto que seja ao mesmo tempo literário, além de crítico, distinguindo isso de uma crítica que seria simplesmente de literatura, que é aquela que é a mais comum, que a grande maioria dos textos críticos são textos de crítica de literatura. Seja como for, o leitor desse estudo, desse artigo, pode considerar esse texto, esse artigo, apenas como um exercício do Lagueir sobre as possibilidades de interpretação lúdica da obra rossiana, intencionalmente muito aquém da intencionalidade do autor. Então, a gente, claro, assume que não era a intenção do Guimarães Rosa chegar a essas conclusões a que a gente vai chegar, mas é um exercício blagueir, vocês sabem o que é, blague, quer dizer, quase uma piada, então é um texto meio até piadístico, porque a gente sabe que, a gente sabe, ela lhe confessa que intencionalmente a gente está muito aquém da intencionalidade do autor, que também é um tipo de crítica de literatura, essa que procura o que o autor quis dizer com isso, mas o que vale para a gente é muito mais o que a gente, leitores, consegue extrair do texto, mesmo que não tenha sido a intenção propriamente do autor escrever desse jeito para chegar naquela conclusão. essa intencionalidade do autor que a gente reconhece, sobre a qual costumam-se debruçar tantos e tantos insígnios pesquisadores que dedicam toda uma vida à exegese de seus próprios barbos. Contudo, esse exercício poderia levar a interessantes pistas sobre, e aí é uma citação de um filósofo tcheco, que era amigo do Guimarães Rosa, no fim da vida do Guimarães Rosa ele teve muitas conversas com esse filósofo tcheco Vilain Flusser sobre, especialmente, morte e imortalidade. Então, isso pode levar a interessantes pistas sobre a misteriosa inter-relação entre vida e imortalidade que é o motivo da vida. O Guimarães Rosa era obcecado para essa relação entre vida e morte, e imortalidade e outros sinônimos de imortalidade que a gente vai ver daqui a pouquinho também, no que se refere ao projeto biopoético de Rosa. Quer dizer, a hipótese também é que tudo que ele escreveu, ele escreveu de acordo com um projeto muito bem determinado, muito bem isso desde a juventude, a nossa hipótese, tudo que ele está escrevendo faz parte disso que seria esse projeto biopoético, uma inter-relação entre poesia, literatura e vida. Então, o que a gente tenta o tempo todo é não separar a vida de obra. Então, vocês se passaram por disciplina de crítica literária, conhecem, por exemplo, o estruturalismo. O estruturalismo vale somente a parte literária do texto. Eles fazem questão de expurgar completamente qualquer traço da biografia, da vida do autor do texto. Eles procuram estruturas, os estruturalistas, dentro do texto poético e ficam fechados completamente nele. Uma leitura super válida que deu muitas interpretações muito boas. e muito antigamente, no século XIX, tinha toda uma tendência, uma corrente também, começo do século XX também, de falar mais, às vezes, até da vida do autor do que da própria obra. A gente tenta juntar as duas coisas, dizer que elas são indissociáveis, não tem como falar da vida sem falar da obra, não tem como falar da obra sem falar da vida. Um ponto de partida, uma hipótese que é criticável, que muita gente já não vai gostar, mas só para dar uma ideia, por exemplo, dois exemplos famosos de crítica biográfica, que seria o oposto da crítica estruturalista, por exemplo, Álvaro de Azevedo, o poeta romântico, que morre com 20 ou 21 anos, e que escrevia textos, depois a gente vai ver também no próximo artigo, que ele, que é o introdutor do pacto fáustico, desse negócio de pacto com o diabo, na literatura brasileira, numa peça dele que se chama Macario, e ele escrevia poemas para quem já leu Álvaro de Azevedo, tortuosos, assim, um clima sombrio, você lembra daquele meu sonho que a gente analisou, e aí veio um crítico e falou, isso só pode ser porque a mente dele era muito doente, quer dizer, ele tinha problemas sérios de personalidade, e é por isso que os textos dele, os poemas dele saíam assim. Um outro poeta romântico, o Castro Alves, tem uma história de vida e tem uma passagem curiosa, em que ele está caçando no meio das matas e sem querer ele dá um tiro no próprio pé. E esse, o pé começa a inflamar, começa a dar problema, e ele vai morrer um pouco por causa disso também, por causa do tiro que ele mesmo deu no pé dele mesmo. E aí tem um crítico que fala que isso foi uma espécie de desejo de suicídio dele, que ele não teve coragem de levar a termo, mas acabou atirando no próprio pé. Então, são exemplos de crítica biográfica que levam a vida do poeta para explicar a obra dele, mas não fazem o caminho inverso, não pegam a obra para explicar a vida. Isso teve na moda durante muito tempo, até pelo menos começo do século XX, quando começou já uma crítica mais cientificista, que descartou esse tipo de análise, de interpretação focada na vida do autor. Então, retomemos nossa nota de navegação e vê que a gente no texto e também no artigo está usando várias metáforas náuticas, para usar a expressão da Raulice Galvão, de tudo de brincadeira, com bons ventos ou desenredo. Logo em início do curto prosoema, o narrador protagonista menciona vagamente algumas das características da personagem antagonista que pertenceria ao gênero feminino. Pelo menos no que tange as categorias gramaticais. Quais são os traços que correspondem à misteriosa entidade, essa mulher que tem quatro nomes? Liviria, reviria, e liviria, e liviria. Qual poderia ser o significado para os múltiplos nomes anagramáticos que recebe explícita ou virtualmente a personagem em curtas duas páginas de um prosoema fortemente marcado por recursos de diversificação? Então, é um texto prosa, um conto, mas que já foi chamado, a gente viu ali, de prosoema, porque, por exemplo, as frases curtas escandidas por pontuação rítmica, então, se a gente for reler o conto, o desenredo, a gente vai ver que ele tem todo um ritmo, que não é próprio da prosa, que é próprio da poesia, um dos elementos formais da poesia, o ritmo, com alternância melódica de sílabas tônicas e átonas, e por recorrentes figuras de estilo, como repetição, gradação, aliteração, assonância, metonímia, sinédoto, metáfora, ironia, hipérbato, quiasmo, neologismo, arcaísmo, quer dizer, é um texto crivado também, de figuras de estilo, e aí, só para fazer um parênteses, vocês conhecem, a gente falou um pouquinho, mas infelizmente não tem oportunidade de ler, um dos textos mais fortes da literatura brasileira, que é o Sertões, do Euclides da Cunha, e tem um livrinho crítico, do Haroldo e do Augusto de Campos, quer dizer, o Sertões, é um texto muito difícil, é uma linguagem muito carregada, muito pesada, mas o Haroldo e o Augusto de Campos encontram, assim, dezenas e dezenas de recursos poéticos, dentro da prosa do Sertões, que é um texto seco, que é um texto... Mas eles conseguem tirar a poesia dali, tipo, só dando um exemplo, aquela frase que é talvez uma das mais famosas da literatura brasileira, o Paulo Dantas, um amigo do Guimarães Rosa, um escritor sergipano, diz que, abre aspas, é o mais sonoro lugar comum da literatura brasileira, que é aquela, o sertanejo, antes de tudo, um forte. E o Haroldo e o Augusto pegam já, desde essa frase, dizendo, é um decacílabo, se a gente for separar, tem que ter uma elisão ali meio grande no meio, mas é o sertão, mejoé, antes de tudo, um for. E assim, eles se numeram, assim, dezenas, talvez uma centena, de decacílabos escondidos ali dentro dos sertões. se foi intencional ou não, quer dizer, mas isso fazia parte, então, do, já, talvez, entronizada, arraigada dentro do espírito de Euclides da Cunha, que era, na verdade, jornalista, mas que o texto é extremamente poético, e assim como o Haroldo e o Augusto vão levantando um monte de recursos poéticos presentes nos sertões, e que, evidentemente, a primeira lida escapam, porque a gente está até tentando entender o sentido do negócio, que às vezes é complicado, porque o texto é denso, porque o texto é muito, extremamente, bem escrito e bem elaborado, muito, uma elaboração tão grande, quase, quanto a do grande sertão Veredas. E a gente chegou a comentar também, que uma das, nos lugares comuns já da crítica literária, sobre o grande sertão Veredas, é que o grande sertão é uma espécie de reescrita dos sertões de Euclídeos da Cunha, que é de 1902. Você sabe a história, né, da guerra, do exército brasileiro, que é contra o arraial de Canudos, liderado pelo Antônio Conselheiro, que é um monarquista, que tem aquela história de que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, que tudo isso saiu de lá dos sertões de Euclídeos da Cunha. Eu vou deixar depois o link para sair, só para quem tiver oportunidade mesmo de assistir, mas eu recomendo fortemente que todo mundo assista. O filme brasileiro mais importante que a gente tem, chama Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, um filme de cinema novo, um filme de 63, 64, que retoma muito dos sertões, mas da guerra de jagunços também e tal, um filme preto e branco, lindíssimo, é o filme brasileiro mais importante de todos os tempos, e quem tiver a oportunidade depois de assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, não tem exatamente referência ao Grande Sertão Veredas, mas é mais ou menos o mesmo universo, conta uma história lá no sertão também, mas, quer dizer, depois, se alguém assistir o filme, a gente comenta, porque vale muito a pena. Aliás, o próprio narrador aclare, não, desculpem, lembremos inicialmente que o sufixo Ia, que está lá o tempo todo em todos os anagramas da Vilíria, indicam o agrupamento de pessoas que coapitam no mesmo território, formando um país, uma nação, uma aldeia ou uma ilha. Aliás, o próprio narrador aclara a questão, isso lá do texto do desenredo, as aldeias são a alheia vigilância, aí a gente já percebe também uma figura de linguagem, a paronomásia, a aldeia alheia, mas para pensar mesmo, a aldeia que tem esse sufixo Ia também. Aí alguns exemplos, sabe que se há centenas de países, cidades e regiões que os nomes terminam em Ia, a Macedônia, a Índia, a Argélia, a Indonésia, a Bolívia, a Hungria, Santa Cruz de Cabralha, que é a terra de Cabral, enquanto na língua húngara, o Marcelo morou muito tempo na Hungria, foi professor lá, Brasil escreve-se Brasília, Marginália, Juvenilha, Delegacia, Baronia, Genitália, Curadoria, Capitania, Vilania, múltiplos são os exemplos em que o sufixo Ia indica o lugar em que algo ou alguém reúne-se com seus homólogos. Pois bem, a academia, que é um dos focos da nossa historinha, constrói-se exatamente nesses modos, pois nela o sufixo grego Eia também indica um local, no caso, um local consagrado ao herói acadêmico e, por extensão, a academia, daí a definição do dicionário, é o local em que se reúnem poetas, artistas e sábios. Isso, quer dizer, está lá na academia, que é o nome da academia brasileira de letras. Tal parece ser a indicação de Rosa ao dizer que Jorge Joaquim deve aí desembarcar como Ulisses, o guerreiro, nada menos que o principal herói da literatura grega, e jamais como um pseudo-personagem, já em uma palavra já também do universo literário. Caso tal leitura seja producente, a ABL estaria aí representada como uma espécie de Ítaca. E aí, só relembrar bem rapidamente um pouquinho da história das epopeias de Homero, a primeira Ilíada, que conta um episódio da Guerra de Troia, dos gregos contra os troianos. Os gregos estão lá acampados em volta das muralhas da cidadela de Troia. A guerra dura dez anos, termina com os gregos vencendo. Então, eles já tinham passado dez anos longe de casa. E a epopeia seguinte, a Odisseia conta a história do Ulisses, um dos principais heróis gregos, que era rei de Ítaca. E aí, termina a guerra, ele vai voltar para casa, para Ítaca, para a ilha de Ítaca, onde a mulherzinha dele, a Penélope, está esperando. Só que ele tem um atrito lá com o rei do mar, com o Netuno, e a volta dele acaba demorando dez anos também, em que ele passa por um monte de peripécias, a tripulação do navio dele morre, tem um monte de episódios que são muito conhecidos, das sereias, da feiticeira, da Circe, e ele vai tentando voltar, mas ao mesmo tempo sendo atrapalhado, e demora dez anos para ele conseguir voltar para Ítaca, e a Penélope está lá esperando ele, já cheia de pretendentes que todo mundo queria casar com a Penélope e se tornar rei de Ítaca, e quando o Ulisses volta para casa, ele volta escondido, ele volta, desculpe, disfarçado, para que não reconhecessem ele, e aí tem lá as dezenas de pretendentes no castelo, no palácio dele, todo mundo de olho na Penélope, e aí o auge do negócio, o auge da Odisseia, é quando o Ulisses se revela, ele é Ulisses, e mata todo mundo, e sai, quer dizer, numa espécie de batalha também campal, só que de um contra todo mundo, e ele, como o grande herói que é, claro, consegue matar todo mundo e retoma o relacionamento dele com a amada Penélope, e então, quer dizer, a comparação aí do Joaquim que está lá no desenredo, é com o Ulisses, o Ulisses querendo voltar para a Ítaca, e para a gente, então, se o Joaquim é o Guimarães Rosa, a Ítaca dele é a Academia Brasileira de Letras, assim como o Ulisses demora 20 anos para conseguir voltar para a Ítaca, para chegar na ilha dele, assim também o Guimarães Rosa, quer dizer, tem que amargar lá sete anos para conseguir chegar na Ítaca dele, na Academia Brasileira de Letras. Destino e meta final do herói navegador, Exime e Infalizio Arqueiro. Notes que, ao invés de encontrar sua fidelice no Penélope, o nosso Joaquim, o nosso Joa Ulisses, o Paraceta sobre seu alvo, alcança apenas uma leviana e infiel companheira. Ao cabo dessa viagem de cabotagem em torno da aldeia ilhada em si mesma, a tão almejada e menos infiel recebe, enfim, seu nome definitivo, que daí vai ser o quarto nome dele, dela, que vai ser, então, o nome definitivo que ela vai tomar dentro daqueles anagramas todas, que a gente vai tratar na última sessão do artigo, Vilíria. Então, vamos ver o que a gente pode extrair desse nome Vilíria, por que o Guimarães Rosa deu esse nome definitivo para a mulher por quem o Jorge Joaquim estava apaixonado. se calhar o próprio título da coletânea em apreço parece se construir sobre o mesmo modelo de formação lexical, tuta meia, é o nome do livro, seria talvez uma junção de francês, tuta moá, inglês, mi, e grego, aquele sufixo eia, que está em academia, indicando que esse fabuloso compêndio tuta meia seria o local em que se reúne tudo meu ou tudo sobre mim. e isso já é bem estabelecido pela crítica também, o livro tuta meia, ele é muito diferente, porque tem até um dos prefácios que tem um glossário, e no glossário, uma das palavras do glossário é exatamente tuta meia, que ele dá vários sinônimos de dicionário, significando nonada, ossos de boboa, obsoleta, kikiriki, e no final ele escreve, em itálico, que significa mea homnia, tudo meu, tudo sobre mim, tudo eu. Então, quer dizer, o tuta meia, quer dizer, ele mesmo diz que é o livro, quer dizer, que sou eu. e isso já depois de ter dito que o grande sertão era a autobiografia irracional dele. Eis aí uma explicação para a unidade orgânica com que o autor qualifica essa reunião de textos que a primeira leitura dificilmente poderiam se conjugar. E aí é uma coisa muito curiosa, porque todos os textos do tuta meia saíram publicados primeiro em jornal, em revista. Então, ele tinha um espaço lá dele que ele dividia com o Drummond uma semana a uma, uma semana a outra, em que ele publicava a cada quinzena um continho, tipo o desenredo, que saiu ali naquela revista chamada Pulso, em 65, e depois vai ser recolhido em tuta meia de 67. E ele, em entrevista, Guimarães Rosa, diz que ele, tuta meia é um livro orgânico, o que significa nas palavras do Guimarães Rosa, que não se pode modificar três ou quatro palavras do livro inteiro sem que desequilibre todo o conjunto. Então, é um livro muito bem pensado, muito bem conjugado, muito bem amarrado, são textos que foram publicados e dispersos, mas que reunidos, eles não podem ser nem minimamente alterados, porque isso, segundo Guimarães Rosa, desequilibraria o conjunto todo. E aí, aquelas epígrafes que a gente leu lá nos índices de leitura e releitura do tuta meia, pedindo a releitura, e que muita coisa que a gente não entendeu na primeira leitura, a gente não vai entender na segunda. então, é um livro que pede a releitura, e aí a minha hipótese é que o livro é dois, é um que chama tuta meia, e depois no índice de releitura inverte o título e o subtítulo, e aí o livro passa a se chamar Terceiras Histórias, lembrando vocês que não teve um Segundas Histórias, era um dos questionamentos que mais se fazia, o Guimarães Rosa, ele sempre se esquivava de responder essa pergunta, porque em 62 ele escreve Primeiras Histórias, e depois em 67 o livro seguinte chama Terceiras Histórias, e aí todo mundo pergunta, cadê Segundas Histórias? E aí ele se sai, às vezes, uma hora ele diz, isso é só para confundir os críticos, mas, quer dizer, nada que ele faz é sem sentido, nada que ele faz é de graça, tudo muito bem elaborado, muito bem pensado, muito bem planejado, então tem que ter um sentido, o livro se chama Terceiras Histórias, depois de um que se chamava Primeiras Histórias. vou ler rapidinho esse parágrafo, por esse viés, é bem verdade que a menção ao Ulisses poderia ser interpretada como uma sarcástica alusão ao helenismo pomposo e etnocêntrico, ostentado por membros da confraria da BL, como bem assinala Paulo Mendes Campos. Não se imagina, naquela época também, tinha escritores, por Olímpica Ironia, Grécia Brasileira, a BL, entrou em colapso quando o imortal Coelho Neto bradou-se o Lá Corpóli essa sentença digna de um albirante matável, eu sou o último dos helenos. Coelho Neto, para quem teve a oportunidade de ler, era um escritor que prezava muito o helenismo, a Grécia, os livros deles são super complicados, mas é uma complicação que não é a complicação do Guimarães Rosa, do Epídio da Cunha, porque ele era muito obcecado pela escrita grega, e o Coelho Neto, depois a gente vai ver no texto sobre o discurso da BL, do Guimarães Rosa, foi um dos ocupantes da cadeira 2, que o Guimarães Rosa assume, em 67, e ele diz, o Coelho Neto, eu sou o último dos helenos, e a gente acha que a comparação do Joaquim com o Ulisses, essa menção ao Ulisses, era uma atiração de sarro do Guimarães Rosa, com um dos ocupantes anteriores da cadeira número 2, que era o Coelho Neto, que hoje lê-se pouco, Coelho Neto, porque ele é meio passadista, parnasiano, aquela coisa mais, linguagem elaborada até demais, ou talvez Rosa se apresentasse como o mais heleno entre os helenos do Peniquins, e aqui caberia relembrar que o romancista inscreve-se na filiação direta de um sujeito chamado Manuel Odorico Mendes, um escritor maranhense do século 19, que traduziu a Elia da Odisseia, são as traduções mais consagradas em português da Elia da Odisseia, ele era um helenista também, o Odorico Mendes, e a brincadeira, talvez Marcelo já tenha brincado com vocês alguma vez, que alguém disse que era mais fácil aprender grego e ler Homero no original do que ler a tradução do Odorico Mendes, que é muito complicada, mas o que Maranhense Rosa se inscreve nessa tradução do Odorico, o pai do Riobaldo, que a gente vai ver no episódio do pacto com o diabo do Grande Sertão, se chamava Celorico Mendes, e a nossa hipótese é como tanto o desenredo quanto o Grande Sertão são obras metapoéticas, cada nome de personagem do Grande Sertão Veredas, que são centenas e centenas, muitas vezes se refere meio que ocultamente a personalidades da literatura brasileira. então tem um, falei para vocês, um Drummond, um dos jargúncios, evidentemente se refere ao Drummond, assim como o Celorico Mendes, o pai do Riobaldo, Riobaldo Fili Bastardo, mas nesse trecho do pacto ele fala do Celorico Mendes, meu pai, e que ele sabia disso, então, para a gente é o Odorico Mendes, e está mostrando a filiação do Riobaldo a essa tradição tradutória, essa tradição interpretativa específica do Odorico Mendes. Eu trabalhei na outra disciplina na teoria literária, a gente leu o comecinho da Ilíada, de Homero, na tradução do Odorico Mendes, e aí tem que ter um glossário do lado, tem que ter um dicionário bom do lado, e o Odorico inventava muita palavra também, para dar conta da tradução do grego, e isso era bem, quer dizer, o espírito do Guimarães Rosa. Notes que um dos contos de estreia do mineiro, do Guimarães, traz exatamente seu título em grego, Kronos Kayananker, tempo e fatalidade, ou tempo e destino. Então, o Guimarães Rosa, quando tinha vinte e pouquinhos anos, ele, para ganhar dinheiro, concorria a concursos de literatura dos jornais, e um dos primeiros textos dele, um dos primeiros contos dele, que não tem ainda o estilo Guimarães Rosa, essa brincadeira toda com as palavras que ele fez, chamava-se exatamente Tempo e Fatalidade, que é um conto muito interessante, sobre um campeonato de xadrez, mas se vê que lá, desde o primeiro conto que ele escreveu, ele já escreveu o título do conto em grego, ganhou, claro, o concurso, ganhou um dinheirinho com isso, mas, quer dizer, essa relação dele, Guimarães Rosa, com as línguas, todas elas, todas elas, ele conhecia, dezenas, especialmente o grego, ele lia Homero no original, anotava, então tem lá, guardada no acerro dele, os livros de Homero, em edição bilingue, grego-alemão, em que ele mostra lá direitinho que ele está entendendo nas anotações que ele faz no livro, o texto grego que ele está lendo o grego, não está lendo o alemão, alemão, claro, que ele conhecia muito bem, desde os 5, 6 anos de idade, porque ele morou muito tempo na Alemanha, então, nessa figura transculturada de Ulisses, caberia entrever a noção benjamimiana de pervivência, a gente não vai entrar agora, tem outro texto, está ali, um artigo nosso que chama de Ramayana Sagarana, que a gente interpreta a hora e veja de Augusto Matraga, do Sagarana, do primeiro livro de contos do Guimarães Rosa, comparando com a epopeia hindu, Ramayana, em que a gente explica melhor esse conceito do filósofo alemão Walter Benjamin, de pervivência, que é um neologismo criado pelo Augusto de Campos para traduzir o conceito do Benjamin, então, quer dizer, tem diferenças entre pervivência, sobrevivência, e alguns outros quase sinônimos, mas a pervivência na filosofia do Walter Benjamin tem um sentido muito específico, a condição segundo a qual um autor pervive postumamente por intermédio das traduções, interpretações, recriações, comentários dos seus textos, então, quando o Benjamin diz assim, tem um texto, tal, x, e esse texto ele pervive à morte do autor, ele sobrevive à morte do autor através das traduções desse texto, e em traduções ele está querendo dizer também as interpretações, as recriações, os comentários, então, o que a gente pode dizer, por exemplo, para dar um exemplo, é que desenredo, por exemplo, pervive enquanto a gente está falando dele aqui na nossa aula, no nosso artigo, e que é diferente de sobreviver, depois a gente pode estipular a diferença entre o desenredo sobreviver à vida, à morte do Guimarães Rosa, e o desenredo perviver postumamente por intermédio dessas traduções. E, por outro lado, a referência à Ulisses implica necessariamente o preceito helênico da Bela Morte, é um conceito também helenístico, é um conceito grego, tal como analisa Jean-Paul Vernand, que é o helenista mais famoso de todos os tempos, francês, que morreu há alguns anos, com mais de 90 anos, e aí, lá no artigo também do Ramayana Sagarana, a gente explica direitinho o que é esse conceito de Bela Morte, que para eles, gregos, era um conceito muito forte, existia um, só para dar um exemplo, então, a Bela Morte é aquela morte do guerreiro, que se coloca em risco, que mata dezenas, centenas de inimigos, e que tem um enterro digno. Para eles, para os gregos, a questão do enterro era muito importante. e já algumas outras pessoas, e aí, está lá no na hora e vejo Augusto Matralha também, assim como está no Grande Sertão Venedas também, quer dizer, o enterro é interditado, exatamente para que a pessoa não tenha essa Bela Morte, quer dizer, é uma coisa ímpia, deixar o cadáver ao ar livre, e no caso, vocês lembram, a gente assistiu a hora e vejo Augusto Matralha, o filme, o Matralha faz questão, no final, quando ele já está ali morrendo, de dizer, dêem um bom enterro para o Joãozinho bem bem, os dois que eram amigos, inimigos, irmãos, e se fosse a mesma pessoa, talvez seja, mas pedindo para que esse inimigo dele, o Joãozinho bem bem, tenha um enterro digno, a diferença de outras personagens, como, se não me engano, por exemplo, o Ricardão, o companheiro do Hermógenes, que o Jeobaldo pede, não enterre, exatamente, ele não ter essa essa esse privilégio da Bela Morte, deixe o corpo dele solto aí no campo, que os urubus vão comer e que ele não seja enterrado em campos sagrados de nenhum. Liviria, 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 Viliria, as variações anagramáticas sobre o nome da personagem permitiriam tais leituras? Para Jó Joaquim, Liviria, o primeiro nome dela, viria com seus olhos de viva mosca, e a gente já tinha falado que olhos de viva mosca ele está desconstruindo uma frase comum, o diabo é um lugar comum, como a gente vai ver, em vez de olhos de mosca morta, ela tinha olhos de viva mosca, mas no dicionário também mosca significa o ponto negro que se coloca no centro de um alvo. e o olho da mosca é um alvo ainda mais preciso e delimitado. Por ser uma viva mosca subtraindo-se aleatoriamente ao alcance da seta, aquele objeto dos desejos torna-se um alvo ainda mais difícil de ser atingido, até mesmo pelo mais preciso dos arqueiros, pistoleiros ou panacotiradores. E qual seria esse alvo, essa meta, essa mosca? E aí, para quem está acompanhando, já sacou que esse alvo, essa mosca, é exatamente a eleição para a ABL. Relembremos, antes de chegar a essa conclusão, relembremos o fato de que o fundador da ABL, Machado de Assis, vocês sabem, é autor de um célebre poema intitulado Mosca Azul. isso, eu trabalho nesse artigo que está lá também no Mundo, Ad Mortalitatem, que é sobre o discurso de posse, que talvez vocês tenham dado uma lida, a gente não vai poder ler o discurso de posse inteiro, mas depois a gente lê esse artigo sobre o discurso de posse, chamado Ad Mortalitatem, o que tem lá no Mundo é uma tradução para o português, foi publicado em nome de francês, a tradução ficou mais ou menos, e a gente analisa esse poema do Machado de Assis, chamado Mosca Azul, está Silva 2017, mas o correto é Silva e Vilar, que foi escrevido junto com o Fernanda, uma colega da Europa, nesses versos o bruxo do Cosme Velho discorre sobre o deslumbre provocado pela glória e pelo poder, e a imensa fortuna desse poema testa-se pela inclusão no idioma pátria da expressão Mosca Azul. Então, depois desse poema, não sei se antes, do Machado escrever o Mosca Azul, ele já tinha essa conotação, mas lá no Ruais, por exemplo, estar com a Mosca Azul corresponde a cheio de soberba, de orgulho, de aspirações, de ambições. E a gente vai ver, nesse artigo, daí depois, sobre o discurso de posse, como Guimarães Rosa era picado pela Mosca Azul, cheio de soberba, de orgulho, de aspirações e de ambições. Agora, pois bem, qual seria a possível eventual relação entre a Mosca Azul de Joaquim Maria Machado de Assis, o nome completo do Machado, e a viva mosca de Joaquim. Então, a gente vê que repete, o Jo, da onde saiu o Jo, a gente, claro, a primeira referência que a gente tem é o Jo da Bíblia, mas Jo também é João, agora é o Joaquim. E aí a nossa hipótese é que esse Joaquim está se referindo exatamente ao Joaquim que é o prenome do Machado de Assis. Por tal viés, cabe ressaltar o fato de que o nosso romancista, Guimarães, recebeu, no ano de 61, da própria ABL, o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Em 61, ele não tinha publicado ainda primeiras histórias, mas tinha o Sagarana, o corpo de baile, de janeiro de 56, e já o Grande Sertão Veredas, de maio de 56. E aí, pelo conjunto da obra, desses três livros, em 61, ele recebeu um dos prêmios mais importantes do Brasil, o prêmio Machado de Assis, atribuído pela própria ABL. Outra velha e sada aos bons ventos da planejada eleição. Vocês lembram que em 57, ele tinha perdido a eleição para a ABL, mas em 61, quando ele ganha o prêmio Machado de Assis, da própria ABL, ele vê que o caminho dele já está aberto para finalmente ser eleito. Outra velha e sada aos bons ventos da planejada eleição. Agora, é recorrente, notório o fato de que, por metonímia, o título da condecoração transfere-se a miúde ao condecorado, como no caso do Nobel. Por exemplo, a gente fala Saramago Nobel. Assim também, a referência parece clara, Jó Joaquim seria precisamente um duplo ficcional daquele João que foi condecorado com o prêmio Joaquim. Então, em vez de a gente falar prêmio Machado de Assis, a gente pode falar prêmio Joaquim, porque o nome do personagem é Jó Joaquim. E a gente já viu que o Jó Joaquim é um duplo do Guimarães Rosa. então tem toda uma relação a Guimarães Rosa e o Joaquim Machado de Assis, fundador da ABL, seu alvo, sua mosca, sua meta, sua ABL. E mesmo o revoluto ofício do antigo médico sertanejo é aqui abertamente mencionado. A gente comentou também que o Guimarães Rosa, no começo da vida dele, ele é médico, desistiu da medicina para se dedicar à diplomacia. Jó Joaquim, genial, operava o passado, operava, termo da medicina também. Então, tem toda uma inter-relação aí que a gente está tentando juntar, está tentando fazer com que faça sentido. O Jó Joaquim, duplo do Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, que recebeu o prêmio Joaquim, o prêmio Machado de Assis. Então, quer dizer, é mais uma prova de que o Jó Joaquim é também o Guimarães Rosa. É notório o fato de que Rosa tem profunda algeriza por lugares comuns, ele odeia lugares comuns, como se vê nessa carta enviada à sua tradutora americana, Ariete de Onís. O Guimarães Rosa acompanhava muito de perto as traduções dos livros dele, porque ele sabia todas as línguas, ele adorou, quer dizer, tinha, quer dizer, uma admiração muito grande pelas traduções, especialmente a italiana e a alemã, tanto do Grande Sertão quanto de outros livros dele. Eu falei para vocês que tem dois livros de correspondência em que os tradutores ficavam perguntando para ele o que essa palavra quer dizer, como é que eu vou traduzir o nome desse personagem. E ele, Guimarães Rosa, escrevia longas cartas explicando, às vezes, só o sentido de uma palavra que ele tinha usado. E ele disse, agora já ele não gostou da tradução americana, porque era uma tradução que era cheia de lugares comuns, ignorou um monte de brincadeiras que Guimarães Rosa fazia com a palavra, e ele achou, quer dizer, que a tradução ficou muito aquém do original que ele tinha escrito. Mas na correspondência dele com a tradutora norte-americana, que está inédita ainda, faz tempo que tentam publicar isso aí, mas a família não deixa, você, a tradutora, deve ter notado que em meus livros eu faço ou procuro fazer isso permanentemente, constantemente com o português. Chocar, estranhar o leitor, não deixar que ele repouso na bengala dos lugares comuns, das expressões domesticadas e acostumadas. Obrigar o leitor a sentir a frase meio exótica, uma novidade nas palavras, na sintaxe. Quer dizer, era a profissão de fé do Guimarães Rosa. Esse estilo todo dele com o sentido, com o objetivo, ele fala mesmo de chocar, de estranhar o leitor. Por isso, quer dizer, essa fuga dele dos lugares comuns, que nunca aparecem. que o tempo todo, quer dizer, ele pega frases às vezes feitas e desconstrói e muda completamente elas. A gente reconhece, né, a frase feita, né, lá atrás, que nem óleo de viva mosca, né, em vez de óleo de mosca morta, né, mas o tempo todo ele está reelaborando, né, isso que é próprio da linguagem popular, da linguagem oral. Em 33, só abrir isso daí, Rosa discorre ao lado de Geraldo de França Lima sobre o Fausto e o esplendor da academia, quer dizer, em 33, ele tinha 25 anos de idade, né, mas já tinha, já estava ali picado, né, pela mosca azul, mas ainda totalmente alheio, né, aos jovens de poder, né, para poder conseguir chegar na ABL, mas a gente vê que ali aos 25 anos de idade, né, ele já estava de olho na academia, né, isso muito antes de publicar qualquer coisa, por então, o jovem Rosa parece ignorar que eleições podem ser determinadas por uma mosca, e aí a gente dá outro sentido de dicionário também, a palavra mosca, um termo que corresponde à repetição de determinado número nas apurações de jogos, uma imagem que equivaleria a cartas marcadas ou dados viciados, de alvo, quer dizer, mosca, então, além desse sentido, né, de alvo, de meta, tem também o sentido de repetição de determinado número nas apurações de jogos, tipo, jogando roleta, dá o mesmo número três vezes seguidas, quer dizer, é como se as cartas estivessem marcadas, os dados estivessem viciados, né, e o que o jovem Rosa, lá de 25 anos, parece ignorar, é que as eleições, como a gente viu ali atrás, quer dizer, eram cheias de cartas marcadas, né, de dados viciados, né, uma pessoa que teria toda a condição de ser eleita pela obra, né, acaba não sendo eleita exatamente pelos dados viciados. Aí, a frase famosa, né, do Fernando Henrique Cardoso, né, que lançou a tirada de que é mais fácil ser eleito para presidente da república do que para a academia brasileira de letras. E aí, retomando o Jó Joaquim, só, a gente cita os versículos, né, do livro de Jó, né, traído por Deus, mas mantém-se fiel, paciente, resiliente e perseverante, assim como Guimarães Rosa, né, teria tido, sido traído, né, pela academia, né, nas eleições que ele perdeu, mas ele se manteve também, né, fiel, paciente, resiliente, perseverante, assim como Jó Joaquim, assim como Jó, né, até conseguir conquistar aquilo que ele queria. Em outros termos, o nosso Jó, Guimarães Rosa, prevê sua própria e merecida ressurreição e pervivência por meio de sua paciência em conquistar sua meta, em obter os favores da Irlívia e alcançar a imortalidade no mausoléu da ABL. Paciência de Jó, três candidaturas, sete anos de espera, né, 57,63, né, Santa Paciência Bíblica, Santo Prozoema Metapoético. E aí, eu acho que a última parte já, o último, né, a gente fala verso, né, do Prozoema, né, a última frase, que fosse a fábula em ata, né, caso Vilíria fosse uma mulher e o desenredo resultasse em casamento, o documento correspondente seria uma certidão, né, de casamento ou registro carturário, jamais uma ata. Então, porque pôs-se a fábula em ata, né, ata, esse termo jurídico, é próprio exatamente para a documentação de reuniões públicas ou eleições, tal como é praxe na ABL. As três vezes a que o narrador, a que se refere o narrador, corresponderiam, portanto, às três candidaturas de Rosa, quer dizer, aquelas três relações, né, do João Joaquim com a Vivi, e a Vilíria, né, cada uma delas corresponderia a uma das tentativas, né, de eleição do Guimarães Rosa, né, até a final que é a candidatura vitoriosa, né, que no conto corresponde, né, a retomada, né, da relação entre o João Joaquim e a Vilíria, né, e quando ela assume, né, o nome definitivo dela, e, quer dizer, o que corresponderia, então, também, né, a eleição vitoriosa do Guimarães Rosa, em que ele finalmente conquista, né, aquele, que era o objetivo dele, né, as três candidaturas das quais, duas das quais apenas assentadas em ata, tudo bem, porque a primeira ele retirou, né, a candidatura, poderíamos agora tomar essa hipótese como mais que plausível, então, a gente está tentando, é um ensaio, né, vocês sabem que é um ensaio diferente do artigo, é, a gente apresenta argumentos, vai argumentando até tentar convencer o leitor, na esteira aberta pela presente construção lúdica de sentidos, então, a gente assume também, né, que o que a gente está fazendo é uma construção lúdica de sentidos, né, nem um pouco científico, né, esse ensaio. vamos pular esse pedacinho, porque daí a gente faz uma literatura comparada aí com um livro do Stendhal, né, o Vermelho Negro, né, que tem essa epígrafe, a verdade, a amarga verdade, né, mas vamos um pouco para frente para poder terminar, de novo, retomamos a Marília Librande Rocha, que sustenta a ideia de que desenredo é um conto que se filia à forma simples do Schist, seja em relação ao tema, seja em relação aos procedimentos formais, né, e aí um dos grandes teóricos, né, das formas simples, né, tem um livro nele que chama A Forma Simples, André Jóes, né, uma das formas simples é o Schist, né, que ele define lá, né, como onde quer que se encontre e a forma que desata coisas que desfaz nós. Schist, né, todo mundo sabe o que é, né, quer dizer, é uma espécie de anedota, né, quer dizer, eu lembrei ontem na entrevista com o presidente da da CPI lá da 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 Maraziz, né, e o cara abriu perguntando, né, o Mar tá pra peixe? E até desconcerta um pouco, né, o Maraziz, né, que não esperava brincadeira, né, mas é um schist, né, uma brincadeira, né, com as palavras, né, e que o desenredo inteiro seria, né, uma espécie de schist. Agora, né, vamos passar pro nome das personagens, né, aí, fechando. revilha, né, segundo o dicionário, né, rive, né, derivado do latim rivos, ribeiro, arroio, rio, e daí decorre uma série de palavras como rival, rivalidade, rivalização, rivalizado, rivalizador, rivalizante, rivalizar, rivalizável. Então, conclusão nossa, seria revilha, né, o primeiro nome dela, o país dos rivais e da rivalidade, né, seria o xiste. E correspondente, né, a primeira pretendida eleição, né, do Guimarães Rosa, né, diz lá, né, quando ele é, ele pega, né, a revilha com o terceiro cara, né, o Jorge Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo, desistia de crer e foi para o decúpto do Orsino. E o sal, por dores, frios, calores, quiçá lágrimas, devolvido ao barro, entre o inefável e o infano. Essa imagem, essa passagem parece espelhar, e aí é brincadeira nossa, o episódio de comoção intestinal que acometeu o nosso Ulisses Mineiro em janeiro de 58, né, quando saiu o resultado. A eleição foi em 57, o resultado saiu em janeiro de 58, né, e a gente falou, né, que ele, quando sabe do resultado, volta para Minas Gerais, né, com um episódio, né, de problemas intestinais. Ao prever a derrota diante de Afonso Arinas, ao confrontar-se com a inevitável queda do pedestal em que se via, quer dizer, ele já estava seguindo como eleito, né, e perdeu a eleição, né, e até mesmo na escatologia do vocabulário blagueiro, devolvido ao barro. E aí, quer dizer, uma piadinha escatológica da gente, né, que diz que o Jorge Joaquim, né, depois de ter perdido, né, a Livíria, né, para o terceiro, né, ele é devolvido ao barro, né, assim como o Guimarães Rosa, né, assim que sabe, né, do resultado da eleição, tem essa comoção intestinal, quer dizer, ele é também devolvido ao barro, né, se desculpe, né, a brincadeira de mau gosto. O segundo nome, Livíria, né, o prefixo livre, antepositivo do verbo latino livre, né, indica a condição de estar denegrido, ter cor de chuva, estar lívido, estar magoado, pisado, machucado, ter contusões, ser invejoso, ter inveja. Então, Livíria, nesse antepositivo decorrem vocabulários cabulosos, como lividescência, livdecente, lividecer, lividez, lívidos, né, do latim lívidos, né, azeitonado, cor de chumbo, magoado, pisado, machucado, invejoso, isso daí tá lá no dicionário do latim. Quer dizer, Livíria seria, então, o país dos magoados e invejosos, né, falando, né, de novo, né, da academia, né, quer dizer, seria, quer dizer, além, né, daquele sentido lá de cima, né, também o país, né, dos magoados e invejosos, lembrando que esse ía no final, né, significa território, país, né, e ao final, ele entrega o nome verdadeiro, então, da cobiçada, a Vilíria. Pois bem, Vil é uma palavra cuja origem etimológica encontra-se no latim Willis, né, de baixo preço. Ao primeiro olhar emerge desse nome, o dupluguno, né, que é um antropônimo, é um topônimo, a vileza de um sufragio em que as relações de compadrilho e clientelismo primam sobre critérios atinentes à poesia e à literatura. Vilíria seria, então, né, e Vilíria, então, como a ABL, né, o país da vileza, mas também a terra da vilmoeda a baixo preço. Dos rapapés trocados em contrapartida ao getom do chá da 5. A ilha das, e aí citando, né, o desenredo, conversinhas escudadas dos embustes, das falsas lérias escabrosas, né, da água suja, né, que o narrador atribui a essa amada aldeia da vilania, a que se destina a Jó Joaquim, né, e aí, então, ele está comparando agora, né, a ABL, né, a esse país, então, né, da vileza, né, da vilmoeda a preço baixo, né, porque ele já estava de saco cheio, provavelmente, né, de, das moedas, né, das cartas marcadas, né, das eleições da academia, né, em que ele não conseguia se eleger, né, exatamente, né, porque Vilíria, né, a ABL seria, quer dizer, então, esse país, né, da vileza. É, só como relembra já como leopardo, né, o leopardo italiano, né, é unicamente da dúvida que se pode extrair a verdade. A dúvida é ponta de convergência no conjunto da obra rosiana, né, de Cronos Kayanan, que, né, aquele primeiro textinho dele de jornal, né, ao último discurso dele, né, o discurso de posse na ABL, né, que talvez vocês tenham dado uma olhada, quer dizer, em outros termos, o sentido da obra rosiana encontra-se num número de possibilidades de sentido que dela se consegue extrair, sempre escudadas na determinante indecidibilidade, quer dizer, porque, no fim das contas, a gente sabe que é indecidível, a gente não pode provar, né, que a Vilíria é a ABL, né, a terra das pessoas vis, né, quer dizer, é indecidível, mas, ao mesmo tempo, a gente vai dizer também, né, que ninguém pode descomprovar isso, ninguém pode infirmar, a gente não pode confirmar isso, mas também, ao mesmo tempo, ninguém pode infirmar, ainda aí, quer dizer, questão da dúvida, né, em que a gente só está lançando dúvidas, só está lançando hipóteses, né, mas hipóteses não no sentido científico, né, que podem ser comprovadas, né, mas no sentido mesmo, né, de deixar a pulga atrás da orelha, né. Seja como for, observa-se essa passagem, então, outro trechinho, né, do desenredo, né, apostrofando-se como indédito poeta e homem, tem mais uma provinha da gente aqui, né, o inédito poeta corresponderia àquele bardo, aquele poeta que foi agraciado com o prêmio da ABL pelo livro de poemas Magma, né, então, quer dizer, em 36, quer dizer, o Guimarães Rosa era um escritor inédito, né, e ele escreveu um livro de poesias chamado Magma, né, a um concurso da própria ABL, isso em 36, né, ganhou o primeiro lugar, mas ele, Guimarães Rosa, não quis publicar a obra, né, o volume que salveu a luz em edição posta, em 97, né, e isso, então, em aberta desfeita, instituição premiadora, né, a ABL deu o primeiro prêmio ao livro, é evidente que o livro, então, deveria ter sido publicado, mas ele, Guimarães Rosa, prefere não publicar, ele meio que remega, né, o livro de poemas dele, né, ele nem é tido como poeta, né, só em 97 que o livro foi publicado, se não acompanhando as letras, né, ou pela Nova Fronteira, eu não tenho certeza, né, já tá lá, né, toda a massa linguística, né, do Guimarães Rosa, né, mas são poemas, não são, não é prosa, né, não são contos, né, romance, né, mas, quer dizer, esse inédito poeta, né, que seria o Jorge Joaquim, estaria referendo, estaria se referindo, né, ao inédito poeta que ele, Guimarães Rosa, era poeta, mas inédito, né, porque preferiu não publicar a obra dele, né, porque seria mais um ponto de contato entre o Jorge Joaquim, né, e o próprio Guimarães Rosa. E vamos lá para o final só. Bom, apostrofando-se, né, como inédito poeta e homem, e aí a gente busca o significado de apostrofar, significa também afrontar, insultar, injuriar, ofender, né, então é tanto uma afronta, né, a ABL, né, em 36, quando ele resolve não publicar o livro que tinha ganho o prêmio, né, mas também sugere, quer dizer, que ele não afronta a si mesmo, né, ele se ofende, se insulta a si próprio ao buscar alcançar a meta, né, e atingir o seu alvo mosca, né, a Vio Vilíria, né, a ABL, quer dizer, vai ver que são sete anos, né, em que ele se humilha, né, só para conseguir os 39 votos de que ele precisava, né, e a gente tinha visto, né, na aula passada, né, em todo aquele monte de rapapés, de, né, de humilhações mesmo, né, que o candidato precisa se submeter, né, em relação aos outros, né, acadêmicos, né, para conseguir, né, conquistar o voto de cada um deles. A gente tropeça aí, a gente brinca, né, na prática da superinterpretação, que é supermalvista, né, em crítica literária, né, porque a gente evidentemente está tirando coisa do texto que objetivamente não está lá, né, a gente está nós mesmos inventando, né, os sentidos. aí a gente fala de algumas, alguns anagramas que não estão presentes, não estão presentes no texto, né, do nome dela, que a gente diz que estão presentes apenas virtualmente, né, como, por exemplo, ervilha, né, que não é um dos quatro nomes, né, da mulher, mas que é parônimo, né, de ervilha, de ervilha, né, o mínimo grão que integra em vários idiomas expressões que conotam baixo valor e pequenez, minharia, vagatela, nonada, por exemplo, cérebro de ervilha, né, e tal. A gente faz aí já um primeiro resumo, né, do método que a gente usa, né, o leitor do presente ensaio poderá afirmar sem a melhor, a menor margem de erro, a gente dá esse, quer dizer, claro, né, que o leitor, muitos não vão concordar, né, com o ensaio, né, esse eventual anagrama, né, a ervilha não está explicitamente presente no texto, em vez desse ano, uma qualquer intenção do autor, uma mensagem, o que o autor quer dizer, né, que é o que muitas vezes a crítica literária procura, né, essa intenção do autor, o que o autor quis dizer com isso, né, e esse anagrama da ervilha nem está no texto, né, a gente que está inferindo ele dos outros anagramas, né, o outro anagrama que não está lá também seria, a gente vai fechando, né, virilha, né, que é composta das mesmas letras, né, está presente só virtualmente também, porque não está explícita no texto, né, essa palavra como nome da personagem, né, o dicionário lembra que virilha deriva do latim virilha, né, como partes sexuais do homem, né, e virilha, então, seria o topônimo, né, lembra o MIA, né, para a ilha de Varões, ilha de Viris, que em 67, né, a ABL ainda não acolhia mulheres entre seus congêneres, só em 76, né, que mulheres vão poder participar das eleições, né, e então Guimarães Rosa estaria brincando, né, com esse virilha, que não está no texto, lembra, né, que é só, né, uma extrapolação nossa, para ele brincar, né, que a ABL seria essa ilha de Varões, ilha de Viris, né, meio que criticando até, né, o fato de que em 67 ainda as mulheres não podiam concorrer a uma vaga na ABL. Bom, só mais uma curiosidade, quer dizer, em 61, se não me engano, já tinha escrito Grande Sertão, né, e tal, ele é convidado a participar de um livro que ninguém conhece, um volume policial escrito a 10 mãos, a 20 mãos, né, são 10 escritores, cada um escreve um capítulo, então um dos caras começou a história policial, né, e os outros vão dando sequência, né, isso foi publicado no jornal, então numa semana saiu o primeiro capítulo do livro, né, e aí na segunda semana um outro escritor continuou a história, né, a partir do ponto que tinha pegado, né, e são 10, né, o Guimarães Rosa escreve o sétimo capítulo, né, o livro se chama O Mistério dos MMM, né, ele é muito pouco lido, inclusive porque é muito ruim, né, é uma história toda confusa, muito personagem, né, é um romance policial, né, então, um cara é morto, né, os suspeitos todos, né, tem um nome que começa pela letra M, e daí, né, o Mistério dos MMM, né, e aí tem dezenas de personagens, cada autor inventa um personagem com o nome de N, né, eles inventam a Tia Maria, né, que todos eles são suspeitos do crime, mas é uma confusão danada, a gente não entende direito, né, em determinado momento, o próprio Guimarães Rosa, no capítulo dele, ele tem que fazer um resumo da história, porque já se perdeu, né, a gente já não sabe mais o que está acontecendo, né, agora, dos 10, em 61, né, a eleição em 63, né, dos 10 autores do livro, na época, 6 eram já da academia, já da BL, né, depois mais um é eleito, e depois Guimarães Rosa é eleito também, então, dos 10, 8 eram acadêmicos, né, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, né, vários dos grandes escritores brasileiros, né, que quando juntou tudo, deu a merda que deu, né, e aí por isso que ele é, inclusive, pouco conhecido, né, que não tem a graça, e o estilo, né, do capítulo do Guimarães Rosa não tem nada a ver com aquele estilo reconhecido dele, né, é um texto normal, um texto comum, né, ele não faz brincadeiras de palavra, né, no texto. E só para terminar... Bom, só quer dizer, a história do inédito homem, né, inédito poeta e homem, né, que está lá no desenredo, que espécie de ineditismo seria esse, né, o ineditismo do Jorge Joaquim no desenredo não é ineditismo nenhum, porque é uma história trivial, no fim das contas, né, de um homem que aceita a mulher amada que traia ele o tempo todo, mas até aí, quer dizer, sei lá, devem existir milhares de livros assim, quer dizer, é um tema que... Mas da onde seria esse inéditismo? É que aquele que, porventura, pela primeira vez na história da humanidade, escreve previamente uma vida e uma morte para, em seguida, completar todas as etapas anunciadas em sua obra de ficção. Rosa manifestaria aí a sua aguda consciência de inaugurar, na infinita série de reiteradas ocorrências e de existências humanas marcadas pelo acaso, a primeira e única sequência de fatos e experiências de vida e também de morte, em que um fortuito, né, exemplar dessa frágil espécie terrena, né, ele, Guimarães Rosa, né, esse indivíduo, toma em mãos o seu destino e executa minuciosamente todos os passos rumo à eternidade. Aquilo que a gente chamava de projeto biopoético dele, que desde a juventude dele, parece que toda a vida dele, né, e toda a obra dele convergiu, né, para esse ponto, né, de ser eleito para a ABL, né, de se tornar um imortal, né, e aí, quer dizer, ele está aí, segundo, né, a gente está dizendo ali, né, inaugurando, né, uma vida que é toda pré-traçada, né, tudo que ele faz, tudo que ele fala, né, toda a vida dele, no fim das contas, quer dizer, é dirigida, né, em função desse final de vida, e aí até a hipótese, né, bastante controversa, né, desse meu orientador, do Marcelo Marinho, que assina o texto comigo, né, de que ele teria até se suicidado, né, ele morreu de infarto, né, três dias depois da posse na ABL, né, mas, quer dizer, quer dizer, era uma morte prevista, quer dizer, ele falou que ia morrer, né, e ele falou que ia tomar posse na ABL para exatamente, né, a academia cuidar, né, do enterro dele. Ele também desenha, né, e resenha, previamente, a hora e a vez e as circunstâncias da sua morte, assim como conduz habilmente tudo aquilo que seria dito postumamente sobre sua poética existência e desenredo, de um controle absoluto, né, sobre a vida dele, né, e isso fica bastante evidente no discurso de posse, né, que tem aí esse trechinho, né, lembrando, né, que ele pronuncia o discurso de posse três dias antes de morrer, né, mas o que o homem é, depois de tudo, é a soma das vezes em que pôde dominar nesse mesmo a natureza, sobre o incompleto feitio que a existência lhe impôs, a forma que ele tentou dar ao próprio e dourido rascunho. Quer dizer, parece que o que ele está dizendo é que ele dominou a natureza, né, ele não teve uma morte aleatória, não teve uma morte por acaso, né, mas que tudo estava dentro do planejamento dele. E aí, agora eu prometo, só para terminar, né, o Calembur, né, o Jojoaquim, que era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja, tinha o para não ser célebre, né, a gente já tinha falado, né, desse bom como cheiro de cerveja, né, sabemos também, né, dessa repulsa física pelo lugar comum, né, que ele tinha, né, desses chavões, dessas frases feitas, né, e bom como cheiro de cerveja, não parece uma frase do Guimarães Rosa, né, ele que escreveu, né, ali embaixo, né, com abuso frutos, refritar almôndegas, um abrir e não fechar de ouvidos, né, todas essas frases, assim, muito bem elaboradas, né, muito estranhas, e bom como cheiro de cerveja, de uma frase comum. E aí o Marcelo encontra, então, para não ficar nessas, nas palavras do Gilbaldo, né, mesmagens, né, uma arriscada tentativa de leitura no plano dos Calembur, né, tão recorrentes em Rosa, né, cerveja em francês é bière, né, assim como em inglês é beer, né, Agora, bière tem também em francês uma segunda acepção, conforme indica o dicionário, que está lá a tradução do dicionário, longa, larga prancha, maca, padiola, destinada ao transporte de mortos e feridos. Então, ao mesmo tempo que ele era bom como cheiro de cerveja, né, se cerveja em francês é bière, né, e bière tem também esse segundo significado, né, de ataúde, esquife, féretro, caixão funerário, né, então ele era bom como o cheiro da morte, aquela que irromperia nas espantadas mais chefes dos jornais apenas quatro meses após a publicação de tuta meia. E aí a frase famosa, né, do Guimarães Rosa, por que que lhe dava tanta importância, né, à academia, e ele responde, né, o enterro, meu querido, os funerais, vocês cariocas são muito imprevidentes, a academia tem mausoléu e quando a gente morre cuida de tudo. Então, essa relação dele com a morte, né, que está o tempo todo presente, né, e a gente descobre ali, né, que bom como cheiro de cerveja, está se referindo também a bom como cheiro da morte, né, através dessa leitura, né, pluri-idiomática, né, a gente falou aqui, ele escreve em português, mas todas as línguas estão lá presentes, né, e a possível razão, né, para tanto zelo, né, alcançar uma vaga na academia, é porque sem a posse, a história não se realizaria no plano da história, né, então ele tenta juntar a história com a história, mas para isso ele precisa alcançar uma vaga na academia, né, para que ela cuidasse, né, do enterro dele, né, para que ele morresse como imortal, e ele consegue, né, evidentemente, a gente diz, essas conjecturas todas, né, do ensaio, são somente conjecturas que jamais poderão ser confirmadas ou infirmadas ou negadas, né, a questão da hermenêutica, né, de retirar interpretações, interpretações, né, e toda aquela diferença que a gente falava entre descobrir, né, interpretações e inventar interpretações, e a gente parte mesmo do, do, da perspectiva de que a gente está inventando interpretações. E aí só o resumo do artigo, né, tá já no final, né, na esteira aberta pela presente leitura, pode-se inferir que desenredo seria uma referência ao desfecho da trama literária, em que Rosa logra sucesso, por fim, em seu pleito junto à ABL, tornar-se um imortal, para imediatamente poder descansar em paz em seu mazoléu beramar, né, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente retoma também, né, as metáforas náuticas. E aí, né, quer dizer, a conclusão, que as conjecturas aqui levantadas reúnem-se no plano da fábula e não da ata. A história não quer ser história, retomando lá a epígrafe, né, do ensaio, né, que é a primeira frase, né, do Tutamé. A história não quer ser história, a história a rigor quer ser contra a história. E aí a gente assume decididamente o lado da história, mesmo sem deixar de lado a história, né, com todas aquelas histórias que a gente contou, né, sobre as eleições da ABL, né, como eram concorridas, né, como eram, às vezes, até de dados notados, né, de dados viciados. Tá. Passamos um pouquinho da hora, né. Perdi aqui o que vocês estão fazendo. que nem Bukovski, o personagem nasce, que isso, pronto, né, toda uma discussão, a gente não tem muito tempo para entrar, mas uma das palavras mais, um dos conceitos mais importantes na teoria literária contemporânea é a autoficção. Isso, destemida, extremamente destemida. Um dos conceitos mais constantes, né, da crítica literária contemporânea é esse de autoficção, não é nem uma ficção, nem uma autobiografia, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode explorar um pouco isso, mas, quer dizer, é uma espécie de ficcionalização da própria biografia, quer dizer, ter uma autobiografia ficcional, isso aqui é o Bukovski, o Chinaski também, para quem não conhece, o Chinaski é tipo o alter ego do Bukovski, e é ele falando dele mesmo, mas através de um personagem, e aí tem a fortuna crítica gigantesca já sobre esse conceito de autoficção, que está muito na moda, e que tem muitos livros de autoficção, já agora o Guimarães Rosa estava escrevendo autoficção, a gente fala, a van la letra, antes dessa palavra existir, aquela palavra criada, muito tempo depois da morte do Guimarães Rosa, mas que ele já estava lá fazendo isso, que hoje virou moda. A gente acabou só ficando nisso, queria ler o pacto, queria ler um pouquinho sobre o discurso de posse, mas isso acho que fica para a semana que vem. Tudo bem? Tudo sim. Não sei se ficou muito cansativa a leitura do negócio, mas enquanto vocês reclamarem, a gente vai seguir nessa toada. E eu vou deixar agora, então, eu vou interromper a gravação, e deixar, quer dizer, aquela música do início da aula, agora interpretada no piano. Sim, Rafaela? Era só uma dúvida assim, antes de você passar, porque eu não sabia se eu encerraria de vez a aula logo depois da música, mas teve uma das aulas em que eu faltei por conta de problemas de internet, mas quando perguntei se havia sido falado alguma coisa a respeito do trabalho, me falaram a respeito de... um trabalho de resumo sobre o chapéu transeuntes para ser entregue de onde? É verdade? A data permanece? Vocês preferem adiar um pouquinho? Porque a gente não vai entrar nos chapéus ainda semana que vem, de qualquer jeito. Então, a gente pode protelar, quer dizer, tipo, até dia 18, se vocês tiverem afim. Pode ser? Fica dia 18, então? E aí, a gente vai conversando. Não sei se você está acompanhando o chat, mas eu falo que sim. Tá, tá. Eu vou corrigir lá no Moodle, então. E aí, vocês vão lendo o chapéu transeuntes, que daí a gente vai trabalhar com vários textos também, né, sobre chapéus transeuntes, fazer as atividades também, né, de jogo do dicionário e tal, provavelmente a partir dele. E aí vai ser a segunda parte. Mas antes a gente precisa dar um fecho, né, no Grande Sertão, né, ler pelo menos a parte do pacto, em que ele, o Reobaldo, se torna chefe do Dubranco, né, e provavelmente ler também um trecho, né, da morte do Diadorim, né, a Batalha do Paredão, né, até para desmistificar, só para, quer dizer, retomar, né, aquilo que a gente tinha falado no começo, né, sobre o filme, quer dizer, não tem beijo de Reobaldo com Diadorim, quer dizer, Diadorim nunca se mostra como mulher para ele, quer dizer, isso é a loucura do filme. Reobaldo não mata Zé Bebelo, né, só o Zé Bebelo que sai fora, mas apesar disso, quer dizer, quem assistiu o filme pelo menos teve um um bom resumo, né, uma boa noção do que é a história toda, né, do Grande Sertão. Tá? E aí quem puder ficar ouvindo um pouco a música, vai reconhecer a música do início da aula, mas, quer dizer, é aquela coisa, é a mesma música, só que é uma música completamente diferente. É uma música muito bonita e com um ímpeto, com um tom completamente diferente também, né, daquele do primeiro. Tá? Eu vou interromper a gravação. E aí tá?